Sim. Caros colegas deputados, eu queria, em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e em nome do Presidente, que estou a substituir na qualidade de Vice-Presidente, agradecer, saudar a presença e agradecer o facto de realmente estarem hoje aqui nesta audiência na Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar sobre este tema da proposta de lei 234 de alteração do Instituto da Casa do Ouro. No âmbito de várias outras audiências, temos aqui hoje presente esta delegação da FENADegas, que é constituída, penso que, tal como aqui consta, mas confirmarão, pelo Dr. Jorge Bastos Gonçalves, Dr. Elidio Santos, Engenheiro António Lencastes, Dr. Camilo Costa, não está, Dr. Mário Lopes, também não está, Dr. José Manuel Santos, Engenheiro Francisco Silva, muito bem. Portanto, só não está o Dr. Camilo Costa, nem o Dr. Mário Lopes, correto? Muito bem. Portanto, esta delegação está constituída assim. Temos presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, Partido Comunista Português, CDS-PP, deputado Manuel Fialho Isaac, esqueci-me dizer, deputado João Ramos, PCP, deputado Agostinho Santa e Jorge Pereira, do PS, PSD, também presente, deputado Pedro Alves e o Sr. Deputado Pedro Lince. De acordo com a metodologia que temos definido em idênticas situações de audição sobre o mesmo tema, primeiro, a palavra aos grupos parlamentares para colocarem algumas questões que gostariam de ver depois abordadas pelas, pelos nossos convidados e, numa segunda parte, se houver necessidade a um esclarecimento adicional, sim, se não, enfim, daríamos por concluir esta audição nestes moldes. Portanto, eu daria a palavra aos grupos parlamentares, em primeiro lugar o PSD, que está inscrito, deputado Pedro Alves, por favor, tenha a palavra. Cerca de 5 minutos, 6 minutos, 7 no máximo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a crescer 5, 6, 7. 5 minutos, nós vamos ser muito breves. Não posso ser magnânimo aqui, nem realmente ser benevolente, porque aqui não me permitem. O Dr. Jaquim Ruas, que é técnico, que é assessor da Comissão Parlamentar, que nos acompanha. Por favor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença da Direção da Fernandegas aqui na Comissão de Agricultura, agradecer-lhes a vontade também que tiveram de dar o seu contributo para a discussão desta proposta de lei e dizer, que a imagem que tem sido o critério que nós adotámos depois de ouvidas as entidades que tinham assento no Conselho Interprofissional sobre esta questão, temos acolhido os contributos de outras organizações que, tal como a vossa, se disponibilizaram a vir aqui ao Parlamento apresentar as suas propostas. No entanto, nós não descemos qualquer tipo de consideração ou não fazemos qualquer tipo de pergunta, uma vez que aguardamos que estes contributos venham da vossa parte. Resta-nos por isso, uma vez mais, agradecer a vossa presença e vamos aguardar, uma vez que, certamente, que havendo propostas que requeiram ainda da nossa parte um melhor acolhimento e que sejam úteis para poder ajudar a melhorar a proposta que está em cima da mesa, da nossa parte haverá também toda essa abertura. Muito obrigado. Afinal, aquilo que eu previa como sendo necessário mais tempo ainda foi muito mais célebre. A palavra da deputada Agostinho de Santa, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento os senhores dirigentes da FENADegas, alguns dos quais conheço, alguns de vista, outros de já ter falado algumas vezes e um deles de um grande trajeto de vida em comum, se calhar já não nos vemos há uns anos, mas de qualquer maneira foi bom abraçá-lo. O Partido Socialista vai colocar questões, pensa que é bom aproveitar a presença da FENADegas para, tal como se fez em relação a outras entidades que vivem a problemática do Douro, da Casa de Douro e da Região do Douro, aproveitar para ter aqui a vossa sensibilidade, aquilo que vocês veem, aquilo que se está a passar neste momento na Região do Douro, as implicações que isso tem para a própria região, para os agricultores, para as cooperativas, para o próprio tecido empresarial nacional, o tecido económico nacional, porque a região do Douro não tem importância por si própria, apenas por si própria, tem importância claramente pelo menos nacional. E nesse sentido, agradecer o facto de aqui estarem e terem manifestado interesse em colaborar com esta Comissão, também tentar dirimir os problemas e as contingências que este processo da Casa de Douro traz. Se entenderem, a primeira questão que se colocava tem a ver com o enquadramento, se entenderem fazer um enquadramento daquilo que representam na região do Douro, que adegas, quantas são, em que estado aquelas existem, penso que terá alguma importância perceber-se também a influência que a própria situação na Casa do Douro tem ou não tem, vocês o dirão, relativamente à vida e à sobrevivência e à vivência mesmo das próprias adegas cooperativas. Tem sido prática do Partido Socialista durante estas adições, já são, penso que a décima entidade que está a ser ouvida sobre este processo, colocar coerentemente mais ou menos as mesmas perguntas, até para no final se conseguir fazer algum apuramento para não deixarmos que as situações se pulverizem e depois não tenham tratamento final. E nesse sentido, começávamos por perguntar o seguinte, estão no Douro, conhecem o Douro, querem falar sobre a Casa do Douro, querem falar sobre a região do Douro e o que nós perguntamos é, tendo em contexto a proposta de lei do Governo, porque é com base nela que aqui estamos todos, ou é por causa dela neste momento que aqui estamos todos, na nossa perspectiva extingue a Casa do Douro, pelo menos da forma como ela é entendida, da forma como ela é institucionalmente, existe neste momento, tem implicações como já vimos na região, na lavoura, nos agricultores, nos jovens agricultores, em todas as pessoas que vivem na região do Douro. O que nós perguntamos é, como é que vocês veem esta situação da Casa do Douro, propriamente dita, como têm contactado com o problema, acham que deviam ser ouvidos, acham que têm realmente alguma coisa a ver com esta problemática ou não, e se acham então, foram ouvidos, alguém os ouviu, e se não foram ouvidos por iniciativa de outros, vocês falaram, fizeram-se ouvir, pronunciaram-se, têm-se pronunciado, em que sentido, o que é que têm dito, como é que têm visto o problema. Especificamente, sabem que foram criados grupos de trabalho que trataram do problema, pretensamente, terão estudado soluções que depois veio dar origem nesta proposta de lei. O que nós perguntamos aí, nessa situação, foram ouvidos que souberam como é que foram criados esses grupos de trabalho, e ainda uma forma mais simples, e as conclusões, grupos de trabalho normalmente tiram conclusões, nós não tivemos acesso a elas, o que nós perguntamos é, conhecem as soluções, pelo menos nessa altura, comunicaram-vos, foram ouvidos de alguma maneira. Pois como é que veio o problema, neste momento, que nós achamos que é problema, e dirão se é problema ou não, que é tentar tratar o problema da Casa do Douro misturando todas as águas, trazendo para o mesmo diploma legal o problema do saneamento financeiro, trazendo para um diploma legal o problema institucional e o problema estatutário, a transformação de uma entidade, de uma associação de natureza pública, para uma associação de direito privado, de puro direito privado, por um lado, como é que vocês entendem isto, e por outro lado, o problema do saneamento financeiro, das dívidas da Casa do Douro, de tal maneira que esse problema é tratado neste diploma legal com duas ou três cláusulas penduradas no meio de tudo o resto. O que nós perguntamos é, faz sentido para vocês que isto seja misturado? Tinha que ser assim. Não era possível ser de outra maneira. Ainda mais duas ou três perguntas. Se o Sr. Presidente me permitiu os sete minutos, eu gasto. Não, não vai ser preciso. Estamos também, ao mesmo tempo que temos aqui a proposta de lei, temos também algumas iniciativas tomadas pelo Partido Comunista Português, uma das quais tem a ver com um projeto de lei que é apresentado e que tem a ver com o modelo de contratualização plurianual, de forma a que se pretenda, dessa forma, em termos de lei, estabilizar o volume, estabilizar mecanismos que permitam estabilizar o volume a produzir anualmente, bem como os preços a praticar em cada Vindima. À volta do contrato de Vindima, com certeza que as ADEGAS têm muito a dizer sobre isto, o que é que nos poderão dizer sobre isto? A última, ou a penúltima questão que se coloca, é o problema da avaliação dos vinhos, sabem que este problema foi também intermediado com, uma vez mais, com mais uma avaliação dos vinhos velhos, finos, da Casa do Douro, e que deu o resultado que deu, foram avaliados neste momento todos os vinhos, parte dos quais foram dados em penhor em relação ao Estado. O que nós dizemos é, ou tem alguma coisa a dizer sobre isso, com a forma como foi feita, não colocando em causa ter sido escolhida a UTAB, que é, como digo sempre, a nossa universidade, é a universidade da nossa região que todos nós defendemos e de que nos orgulhamos, mas parece que a forma como foi feita a avaliação, feita por dois economistas, pelo menos um economista muito conhecido, um outro que poderá ter, pelo que me disseram, algumas outras apetências também ligadas à agricultura, mas pelo menos aquilo que nos foi transmitido é que teria sido uma análise económica, nem sequer digo economicista, mas uma análise económica, em que o que foi feito foi o cálculo do custo da aguardante vínica aplicada ao mosto, o custo da produção, dos meios de produção, dos custos de produção e depois a extrapolação em relação aos diversos anos para a atualidade. O que nós perguntamos é, acham que esta avaliação daria alguma coisa de jeito, acham que é possível confiar numa avaliação destas, acham que era possível ter-se feito de outra maneira, designadamente fazer com que neste problema, nesta avaliação também fosse incluído quem conhecesse efetivamente os vinhos do Douro, porque tem, como sabem, especificidades de tal ordem que mais nenhum, os vinhos velhos, finos do Douro, como nós dizemos, têm realmente especificidades que não se encontram em mais parte nenhuma do país, nem sequer do mundo, é realmente um vinho único e se calhar era fundamental quando se avalie, se tenha também esse tratamento específico. E já não quero abusar mais, fico-me por aqui, muito obrigado. Sim, porque realmente foi esgotado ao limite da tolerância máxima. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho de Santo. Agora, Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Isaac, se faz favor. Manuel Fial Isaac, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui também a direcção da Fena Vegas e desde já agradecer, portanto, o vosso pedido de solicitação para ser ouvidos nesta Comissão de Agricultura e Mar, mas como sabem, o prazo das propostas terminou ontem. Não tenho dúvidas, já o Presidente da Mesa o disse, que aqui serão ouvidas as vossas propostas e também os vossos comentários e a abertura da mesa para depois se poder fazer alterações às alterações que já estão. Portanto, ou seja, os senhores não vêm aqui só pura e simplesmente para serem ouvidos, mas para trazerem propostas e nós aceitaremos, com certeza, essas propostas, se elas forem uma mais-valia para esta proposta de lei. Já há muito se falou sobre a Casa de Douro, ouviu-se aqui todas as confederações, todas as entidades, eu estou a falar aqui na Comissão e, por isso, resta-me agradecer aqui a vossa presença e tomarei aqui conta dos vossos comentários e das vossas propostas que deixaram aqui para esta nova proposta de lei para a Casa de Douro. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Manoel Fialho Azac. Agora a palavra, PCP, Partido Comunista Português, Deputado João Ramos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a Fena Adegas e a Confagre. agradecer o facto de terem solicitado esta audição. O Grupo Parlamentar do PCP tinha feito uma proposta no sentido que as confederações fossem ouvidas, ela depois foi rejeitada. Felizmente houve uma reconsideração e foi possível ouvir as entidades que assim o solicitaram e nós entendemos que a complexidade das alterações que se pretendem introduzir na região de Mercado do Douro exigem a audição de quantos mais melhor para ajudar a perceber as implicações que isto terá naquela região. Primeiro, do conjunto de questões que gostava de colocar, era relativamente à importância, considerar a importância da Casa do Douro para a região de Mercado do Douro e para a rentabilidade da atividade vinícola da viticultura naquela região e nomeadamente perceber, eu tenho esta noção de que a degradação da situação dos viticultores, da situação económica dos viticultores tem uma relação com a fragilização da Casa do Douro e perceber se isso é assim ou não. Perceber como é que na região são acolhidas as propostas, esta proposta do Governo de saneamento financeiro mas de juntar ao saneamento financeiro a extinção da Casa do Douro como ela existe e aproveitar para vos dizer que no âmbito, esta é a última audição que estamos a fazer sobre este assunto e no âmbito das audições que fizemos uma única apenas, uma única das entidades ouvidas concordou com aquilo que era a proposta do Governo e essa entidade foi a Associação das Casas Portadoras. Mais nenhuma outra, incluindo autarcas, associações, um vasto leque de entidades concordou com esta proposta. Depois, relativamente ao património remanescente, como sabem, o que está em cima da mesa, eu já referi, é a questão também do saneamento financeiro, mas está calculado que haverá património remanescente depois de pagas as dívidas. E o remanescente será o edificado, o património imobiliário, também as ações da Real Companhia Velha e outros, isto terá um valor de, já estimado que sejam à volta de 30 milhões de euros. E também já nos disseram aqui em audições e já veio a preocupação da região que há entidades e há gente interessada em pegar neste património e ser herdeira da Casa do Douro, se conhecem alguma coisa disto ou não. Depois, se esta associação privada que pretende ser criada, se isto não colide com aquilo que já existe na região, porque aquilo que nos parece da leitura da proposta do Governo é que atribui um conjunto de funções e de atividades à associação privada que me parece que já existe e que já são prestadas, quer pelas associações, quer pelas cooperativas, nomeadamente nos apoios na prestação de serviços. Isto não é que uma redundância, e até uma concorrência entre entidades que já estão no terreno. Depois, se pudessem falar também neste modelo de representação entre o comércio e a produção, um modelo assente no Conselho Interprofissional em que o Estado serve de fiel, porque a representação é paritária, e se não, até que ponto é que estas alterações vão interferir neste modelo de equilíbrio entre o comércio e a produção e que consequências é que isso tem para a região de mercado do Douro. Depois, relativamente aos preços pagos ao produtor, o que temos aqui ouvido dizer é que, não no vinho de benefício, porque o vinho de benefício é que permite suportar a possibilidade de beneficiar vinho, porque o vinho de mesa, ouvimos aqui que era pago a valores muito baixos, ouvimos falar em valores de 75, isto de valor mínimo, mas de 100 euros, à volta dos 100 euros, a pipa. Até que, uma consideração sobre isto, até que ponto é que, presumo que as casas portadoras têm um peso muito grande nesta definição de preços, e até que ponto é que isso condiciona as cooperativas também na relação com os seus associados e na definição de preços. E depois, por último, a situação das cooperativas é uma matéria que nós temos aqui, temos acompanhado, nomeadamente decisões diversas, mas há alguns casos de desaparecimento de cooperativas, de falências cooperativas, até que ponto é que isto está relacionado também com a fragilização da Casa do Douro e todo aquele complexo e daquele frágil equilíbrio, e da relação também das adegas com as casas portadoras, porque depois, em alguns sítios, e em alguns sítios onde aparecem adegas, alguém toma esse espaço que até antes existia, e se nos pudessem esclarecer também como é que são estes mecanismos, e as implicações que eles têm, agradecia. Muito obrigado. Obrigado, senhor. A intervenção dos grupos parlamentares, então, de acordo com a metodologia que definimos, passava a palavra agora à Fena Adegas, que organizarão o tempo, cerca de 15 a 20 minutos, da forma como entenderem adequado. Portanto, façam-me favor. Pode ser. Então, antes de mais, gostaria por agradecer o terem-nos amavelmente acedido ao nosso pedido de audição e estarem-nos a receber, é para nós muito gratificante em termos de fé na adegas estarmos nesta audição parlamentar, e gostaria de apresentar os meus restantes colegas, está aqui o doutor Elidio Santos, que é o Presidente da Unidouro, portanto, da União das Adegas Cooperativas de Douro, o Jean-Antonio Lancaster, que é o Presidente da Adega da Régua, o professor Javanel Santos, que é o Presidente da Adega de Lamego, e o Jair Francisco Silva, que é o Secretário-Geral, que já todos conhecem da Confagre, e, portanto, que também nos acompanha nesta situação. Agradecendo as palavras que eu ouvi de todos, de compreensão pela nossa posição e de bom acolhimento à presença da Fena Adega, passaria realmente a responder àquelas duas situações em que foram apresentadas mais questões e, portanto, esperando que, ao respondermos a estas questões, no fundo, estamos a contribuir para também esclarecer a nossa posição em relação aos dois outros partidos e às posições que foram defendidas pelos seus deputados Pedro Alves e Manuel Isaac. Assim, começando, creio que por uma ordem que fará sentido, pelo Dr. Chino Santa, do PS, gostaria de dizer sobre esta situação do enquadramento da nossa postura em relação ao Douro. A Fena Adegas, sendo uma federação de adegas cooperativas de âmbito nacional e, portanto, tendo associadas por todo o país, todo o país, mesmo nas ilhas, nomeadamente no Pico, tendo, portanto, representação variada, não pode deixar de dar atenção a estas situações que são permanentes quando elas se colocam numa determinada região e temos aí a nossa associada, que é a Unidouro, as adegas todas do Douro, de uma forma geral, a universalidade das adegas do Douro são associadas da Unidouro e a Unidouro é associada da Fena Adegas. E, portanto, no fundo, este problema toca a todo o universo da Unidouro que representa as adegas cooperativas da região do Douro. Depois, feito este enquadramento e, portanto, dizendo que realmente reconheço que há um universo de adegas cooperativas que estão pujantes, estão até em crescendo, haverá também adegas cooperativas que não estão com essa situação tão boa e algumas delas até em situações de algum perigo, digamos, económico e financeiro e, portanto, com recursos a soluções de intervenção externa necessárias. Mas isso não tira que o nosso problema tenha a ver mais com aquilo que possa ser a definição para a região do Douro e dos interesses da produção da região do Douro do que propriamente o caso particular de uma adega ou de outra adega. E, portanto, gostaríamos de falar mais na generalidade da situação e dizer, respondendo a isto tudo, que, estranhamente, na nossa perspectiva, só fomos ouvidos, digamos, na fase final dos trabalhos que levaram à apresentação ou, digamos, depois da proposta estar formulada, fomos ouvidos na Secretaria de Estado, onde transmitimos as nossas posições e algumas delas foram diferentes daquilo que está na proposta, como terão depois oportunidade de conferir. E, também, portanto, não temos conhecimento das conclusões nem participamos na questão dos grupos de trabalho. Quanto à questão que levantou da questão do saneamento financeiro, para nós é absolutamente claro que um dos problemas que tem debilitado a produção no Douro nos últimos anos é o facto da Casa de Douro viver com a dívida e a dívida viver com a Casa de Douro e, portanto, se calhar grande parte dos problemas da produção no Douro estão sempre em segundo plano, porque a preocupação é a dívida, a dívida é a preocupação. E, portanto, se calhar tudo o resto passou, digamos, para um segundo plano e é este, digamos, na nossa perspectiva, o grande mérito deste projeto será tentar encarar uma solução para resolvermos o problema da dívida. Portanto, para uma das partes do problema nós estamos claramente de acordo é preciso estancar esta conversa, este, no fundo, este crescendo de tecido cancerígeno que vai tomando conta completamente de toda a lógica de funcionamento da Casa de Douro com a questão da dívida. E, portanto, de alguma forma estamos 100% de acordo. Será o valor que foi atribuído aos vinhos o valor correto? Estamos certos que é um valor que terá merecido o máximo de cuidado da Universidade, que é uma Universidade de referência para toda a região. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que foi positivo ter-se escolhido essa entidade para avaliar o valor dos estoques de vinho. É evidente que todo o critério de avaliação é um critério que permite críticas. Poderíamos, eventualmente, ter sugerido uma ou outra modalidade de fazer essa alteração dos critérios, mas, grosso modo, teremos que confiar que os critérios foram feitos sobretudo com alguma bondade de imparcialidade. Se muitas vezes fôssemos recolher opiniões a pessoas do próprio setor, as pessoas do próprio setor também têm as suas opiniões sobre o setor, sobre os valores, sobre os preços e, portanto, de alguma forma, também poderiam não ter a mesma facilidade de imparcialidade na criação dos critérios. Portanto, à partida, digamos, à partida, nós somos favoráveis à solução que foi encontrada e estamos crentes que o trabalho foi feito com o máximo de cuidado e dignidade e, portanto, de alguma maneira, temos que considerar esse trabalho como positivo. Se o valor final é mil a mais ou mil a menos, confesso, nós não temos meio de conseguir saber isso, mas estamos crentes que foi, pelo menos, uma solução muito razoável a esta que foi encontrar. Portanto, de alguma maneira, creio que já respondi a alguma parte das suas questões. A outra, prendo-se com a questão da classificação das produções ano e de vermos a maneira de conseguirmos melhorar a rentabilidade que, creio que é, a preocupação de todos para a produção de douro. E essa é realmente a nossa preocupação enquanto FENADegas a nível nacional, é também a preocupação da nossa associada Unidouro, muito particularmente para a região do Douro. E, portanto, nós estamos crentes que esta situação é uma situação que tem que ser uma situação trabalhada, com muito cuidado e com muita antecedência e queremos que, ultimamente, isso não tenha sido feito. Posso lhe dizer, se calhar com toda a tranquilidade, que nos últimos anos o universo das adegas cooperativas não tem sido ouvido para a definição do valor que está a ser proposto pela própria Casa de Douro. Portanto, na universalidade, se calhar também temos sido esquecidos, há alguém que realmente apresenta valores, que apresenta propostas, mas se calhar o universo não tem sido ouvido para poder dizer qual é a posição melhor para termos nesta situação. E, portanto, de alguma maneira, é uma preocupação, mas isso é uma preocupação que tem que ser estudada realmente pelas entidades que estão no setor, aquelas que produzem e aquelas que comercializam. E tem que encontrar pontos de equilíbrio. No resto do país, no resto do país, isso tem sido feito com algum critério, com algum cuidado. Não numa situação como a do Douro, em que há benefícios, mas em situações em que se definem, digamos, as quantidades de vinhos, sobretudo nas regiões mais recentes, que vão merecer a asignação de VQPRD ou que continuam a ser trabalhados no âmbito de mesas. E, portanto, isto, há conversas sobre estas situações. Creio que há experiências noutros países, nomeadamente em frente, na questão do Champagne, onde é um problema também muito interessante e a forma como eles conseguem chegar a valores significativos para a produção. E que implica uma melhor remuneração do trabalho, mas também implica uma melhor valorização da propriedade, e da própria licença da vinha. Portanto, tudo isso tem ganhos para o produtor que são significativos e que nós não queremos descurar. E, portanto, é uma preocupação fundamental para nós essa situação. Portanto, passando agora um pouco também àquilo que disse o Sr. Deputado João Ramos, como é que é acolhida esta proposta? É acolhida com, como lhe disse, uma parte significativa de bondade. achamos que resolver o problema da dívida é um forte contributo para resolvermos os problemas futuros do Douro, é também recebida com alguma interrogação, sobretudo naquilo que se quer para o futuro e naquilo que vai mediar entre o agora e a criação da lógica de futuro. Vamos ver, uma parte é perder, deixar de ser um organismo, digamos, com características estatais. É verdade que a Casa do Douro, com este problema da dívida e de se discutir a dívida, a maior parte das pessoas não se foi consciencializando de que lhe foram retiradas uma enormidade de funções. e o retirar-se muitas das funções se calhar levam a que hoje em dia já não faça sentido para as funções que lhe querem atribuir dizer que ela que tem que ter uma função de Estado. O reconhecimento da utilidade pública acho que sim. Quanto à questão do período de transição e da nova entidade nós temos realmente grandes preocupações. quanto a esta questão do período de transição e do período futuro nós temos realmente grandes preocupações e temos preocupações porque a experiência dos últimos anos não é favorável àquilo que se tem passado em termos da Casa do Douro e nós gostaríamos que se encontrasse nesta solução ou noutra solução uma forma de resolver definitivamente a questão dívida e criarmos uma entidade que esteja livre de encargos para o futuro decorrentes da atual situação. E portanto quando aqui situações nós não percebemos muito bem quem fica quem não fica com os funcionários para aquelas funções que vão ficar será preciso aquele universo de funcionários quer dizer há aqui um conjunto de situações que merecem se calhar da nossa parte algumas reticências mas também ainda não estão completamente explicitadas para nós podermos dizer de que forma é que entendemos que elas podem ser melhor acolhidas e sobretudo quanto à questão futura em que nós temos muita reticência que possa ser por um organismo que se candidate do CUR e sejam entre 3 ou 4 ou 5 uma corrida de galgos não é? simplista numa corrida de galgos e vê quem chega primeiro e fica no fundo a administrar uma nova entidade a que será designada como Casa de Douro queremos que esse não é aquilo que nós defendemos nós defendemos que a Casa de Douro deverá ser e continuar a ser uma entidade que tenha reconhecimento público no mínimo utilidade pública deverá ter uma lógica de representatividade de todos os interesses a nível partindo a nível do Conselho nomeadamente representando todas as produções e as produções são diferentes e as lógicas de produções são diferentes de um Conselho para o outro de uma região para a outra o Douro não é completamente homogéneo em todas as suas situações em todas as suas parcelas e portanto nós achamos que deve haver uma lógica regional na constituição do futuro da Casa de Douro devemos ter esta lógica como preocupação isto significa que se calhar quem está melhor entrousado nisso até acaba por ser pela lógica da formação em que elas foram feitas as adegas cooperativas têm uma lógica qual seria mas não queremos que seja só as adegas cooperativas a espelhar a realidade do Douro porque apesar de tudo achamos que isso que é curto achamos que devem estar mais entidades nessa nova Casa do Douro nessa nova ou na Casa do Douro reformulada dependerá agora da maneira como isso vier a ser evoluído muito provavelmente com o vosso contributo o vosso trabalho portanto aquilo que nos parece muito interessante em termos de futuro é nós estancarmos o problema dívida resolvermos esta questão agora olhar para o futuro temos que olhar para o futuro ver que a Casa do Douro precisará de ter uma representatividade muito elevada porque se não tiver essa representatividade elevada e se realmente ela não representar os interesses da produção ela vai ter uma posição extraordinariamente frágil para negociar o tal problema dos quantitativos anuais para negociar os apoios que sejam necessários para a reestruturação da vinha e para a promoção do próprio vinho e do próprio terroir nós neste momento sabem também temos alguma lógica de que o vinho do Porto é o vinho do Porto mas as vinhas fazem parte de uma paisagem interessantíssima e portanto há aqui também uma lógica que é preciso preservar não podemos ter só se calhar grandes propriedades uma lógica de grandes propriedades quando depois queremos mostrar em termos do enoturismo uma lógica diferente e portanto nós temos que tentar compatibilizar isto tudo e para compatibilizar isto tudo precisaríamos se calhar de ter uma representatividade muito alargada na Casa do Douro e temos algumas interrogações sobre isto porque aquilo que está dito no projeto é digamos da nossa perspectiva um pontapé de saída mas não é ainda uma solução final e portanto temos que pela nossa parte disponibilizarmos para dar contributos para essa solução final mas não achamos que esta possa ser a solução final para já era tudo não sei se queria complementar com mais alguma coisa Muito boa tarde Sr. Deputado Muito boa tarde a todos Sr. Deputado de facto depois do Dr. Bastos Gonçalves ter feito uma excelente apresentação tanto da região como dos intervenientes eu não vou porque nos identificamos e estamos em sintonia pelas reuniões e pela unidade que demonstramos é estranho de facto que com toda esta unidade sendo a capilaridade da Casa do Douro traduzida nas diferentes cooperativas que já foram mais mas pelo menos 15 a funcionar bem sejamos os últimos mas os últimos temos sempre a esperança são sempre os primeiros portanto de facto não contribuímos em nada para o que está expresso na proposta no entanto em termos de secretaria nós fomos ouvidos manifestamos as nossas opiniões como estamos a fazê-lo agora aqui e de facto podem constatar que não são muito divergentes em alguns casos sabemos que a Casa do Douro tem um problema de gestão e como tal o governo neste momento teve no fundo a coragem de apresentar uma proposta para resolver e por aí tudo bem relativamente ao nosso ponto de vista pretendemos que o modelo a implementar sirva o Douro e dessa forma relativamente à privatização tínhamos uma opinião a privatização no sentido de passar para a associação privada é que se o Estado se quer ver livre de um problema quer privatizar os custos então que privatize tão bem os direitos e de facto quando houve uma Casa de Douro forte gerou agricultores fortes há 20, 30 anos quando um agricultor tinha 2, 3 hectares com benefício vivia sustentava a família e conseguia fazer disso o modo de vida fixava a população havia professores havia uma dinâmica um povoamento do território hoje em dia tudo isto se inverteu então se se inverteu qual é a solução por nós Unidouro defendida nós de facto entendemos não vamos pedir nada para inverter essa proposta apenas com aquilo que nós contribuímos ok sim senhor totalmente de acordo que haja essa associação de domínio privado mas que as taxas que nós descontamos 50% para não dizer 100% o que acho que era a lógica que fiquem na futura Casa de Douro para ela poder nascer forte crescer forte e gerar uns agricultores fortes porque senão o que é que nós vamos ter um polvorizar de várias associações tanto é que na proposta que movem no Interprofissional diz que são garantidos durante os dois primeiros mandatos cerca de 20% da representação isso já significa que o legislador está aqui a admitir que vai ser assim não é? que se calhar nem tem 20% mas nós garantimos não precisamos de esmolas de ninguém queremos aquilo que é nosso não vamos pedir dinheiro ao orçamento de Estado nenhum é só simplesmente que os 100% das taxas nem queremos 100 contribuímos alguma coisa para o país essa era uma proposta a outra pode ser se não estiverem de acordo com esta continuar como está mas com um compromisso com a utilidade pública mas um compromisso de por exemplo um mandato com umas novas figuras com eleições plenamente democráticas que se dê oportunidade de ver ao fim de um mandato 3, 4 anos se as coisas se invertem e acredito em parte que sim portanto são duas alternativas que nós pensamos que satisfazem o Douro e queremos ver de facto aqui a boa vontade do Governo eu não não particularizo a resposta a cada um dos senhores porque o meu colega já já o fez não sei se relativamente a património isso de patrimónios como referiu ali o Dr. João Ramos o património remanescente a dívida pronto tudo isso no fundo não se sabe porque ao fim é que se vai ver a questão dos vinhos sobra X 7 milhões mas se não forem suficientes vão buscar aquela parte a esses 7 milhões para colmatar relativamente à manutenção dos estoques o cuidar das instalações portanto há ali coisas muitas por definir e que se calhar pronto não vamos escapulizá-las aqui tem que ser estudadas com cabeça, tronco e membros aqui que se calhar estamos a ver tópicos de resolução que se calhar mais importantes relativamente ao interprofissional pois se de facto a quem interessa de facto se essa situação for pulverizada e a ver embora estejamos garantidos 50% da produção vai ser feita por diferentes entidades essas diferentes entidades uma é conotada com um partido da esquerda outro da direita outro daqui do centro já estamos a ver o que é que dá o que é que dá o que se passa aqui no hemiciclo também percebe o que é que é pronto mas aí também penso que é claro a Unidouro tem por missão dar-se bem com todas as entidades tanto com a EVP com a associação com quem temos excelentes relações com todas as entidades nós estamos para contribuir para quem contribua positivamente para o Douro a nossa proposta aliás a associação também é da opinião até chegou ao ponto de dizer que se privatize o IVDP porque o dinheiro as taxas que a gente para lá encaminha servem depois para se transferir aqui para Lisboa é pá isso não queremos então vamos privatizar tudo se não sabem e vejam em limite o que é que acontece acontece o seguinte são 135 ou 160 milhões de euros que de facto esta gestão com a qual não nos identificamos e dissemos permanentemente na Casa de Douro que não nos identificávamos manifestamos em todas as reuniões o nosso desacordo por não houver eleições por não houver prestação de contas por não houver um conjunto de situações que nós gostávamos que fossem corretas e transmitimos já mas em contrapartida também verificamos que a Associação de Empresas tem toda a razão em que o dinheiro e a gestão feita com os nossos dinheiros não é correta e as 160 milhões que agora dizem ou 137 da dação ai que del rei que é um prejuízo para o país não é vejam apesar de tão má gestão os nossos antepassados conseguiram juntar esse dinheiro e agora pega lá o vinho em dação e fica livre e até ainda sobra então reparem se tivessem vejam que tipo de gestão o governo tem alguma moral este e outros para nos chamar a atenção desse facto quando o produto chega para cobrir ainda sobra não tem eles próprios dão o exemplo que o que gastaram não chega para pagar o país vamos andar 40 anos a pagar portanto não recebemos lições de ninguém o setor cooperativo demonstra atualmente que neste período de crise temos 15 exemplos excelentes no Douro de Cooperativas passaram por maus bocados passaram mas fomos nós sem a ajuda com algumas ajudas mas poucas portanto tudo é muito distante eu sei que me estou a cortar a palavra mas a gente a gente de facto quando os temas nos tocam falamos com fluência falamos com o sentido da responsabilidade eu gostava de facto que vocês olhassem para o Douro conseguissem como já disse ali o seu deputado que Isaac que está fechado fechou ontem mas a abertura pá a nossa consciência também fica nós somos lutadores vamos lutar se virmos lá vertidas as nossas pretensões contem connosco se não virem epá não contem um abraço obrigado muito obrigado não é tirar a palavra é apenas uma questão de equidade para com todos os nossos convidados que vêm à comissão portanto esta é a casa da democracia portanto também temos que repartir os tempos equitativamente para ninguém ser prejudicado queria agradecer ao Dr. Jaios Basco Gonçalves ao Dr. Elidio Santos ao Dr. António Lencastre ao Dr. José Manuel Silva e ao Dr. Francisco Silva a vossa presença na comissão em nome da Fena Degas no contexto da Confagre Srs. Deputados vamos suspender os nossos trabalhos durante dois ou três minutos apenas para darmos entrada à próxima audiência relativamente à questão da Casa do Dour estão encerradas as nossas audições e audiências pelo que ainda hoje durante esta tarde receberemos e faremos a distribuição de todas as propostas de alteração que a mesa entretanto tenha recebido Srs. Deputados estão suspensos então os nossos trabalhos srs. Deputados